Não tem muito essa questão de temos aqui o básico e queremos coisas a mais, entendeu? A gente tá muito nesse lugar de corre todo dia. Eu nasci na rodovia Washington Luiz, no quilômetro 110 de Duque de Caxias. A minha mãe era uma mulher negra, tinha oito filhos, já era avó de dois netos. Ela veio de Minas Gerais, com uma família gigante, e chega no Rio de Janeiro pra fazer bico, pra trabalhar em subempregos, né? A família toda baseada nesse tipo de trabalho. Ela morava em Caxias, na periferia, e ela precisava saber sobre um terreno que tava sendo vendido lá na periferia de Duque de Caxias. Quando chega, né? Quando desce do ônibus em Caxias, ela opta por não usar a passarela, porque ela já tava grávida de oito meses, né? Quase no nono mês, com as pernas doendo, com toda a questão, do peso, do corpo, ela vai pela estrada. Ela é atropelada por dois carros. Esses carros, né? Dilaceram aí, né? A barriga dela. E eu sou expelida no asfalto, e conto aí com a solidariedade das pessoas que estavam passando no momento. Um jovem, de 19 anos, que me pegou, né? Do asfalto, e me salvou, assim, né? Salvou a minha vida. E aí tiveram outras pessoas, também, que participaram disso, que estavam passando no momento, que conseguiram parar uma ambulância, e eu fui levada pra maternidade de Duque de Caxias. E é isso. Meu nascimento se coloca nesse momento, assim, de resistência, né? A vitória sobre a violência. É uma questão de sobreviver a qualquer custo, a uma situação colocada pra você, no primeiro sopro de vida. Aí, nesse momento, a minha família se juntou, e a minha tia ficou nesse lugar, né? Porque ela já tava amamentando o meu irmão mais velho que eu. Acharam mais favorável a minha vida, né? Que eu fosse amamentada, que eu tivesse esse lugar de acolhimento. E a minha tia se colocou, também, pra me criar, né? Ela e o meu tio me adotaram civilmente, e eu fiquei com eles até os 13 anos de idade. A minha mãe-tia, né? Era uma mulher, também, periférica, também, muito aguerrida. Sempre trabalhou, sempre foi muito lutadora, assim. O meu pai-tio, ele morre quando eu tinha 5 anos de idade. E a gente morava no centro do Rio de Janeiro, que é um lugar, basicamente, caro pra se viver. Aí, a gente decide morar no Estácio, que é um lugar onde uma tia nossa tinha uma casa. E ela já tinha falecido. Uma casa de dois quartos, né? Pra um monte de gente. Minha mãe fica no encargo de toda a questão econômica da família, e também da efetividade, né? De criar, de fazer tudo, de pensar em todas as questões que permeavam as nossas vidas. Ela descobre, né, que tem um câncer de mama. Aos meus 13 anos, ela morre. A gente decide, então, dividir a família, alugo uma outra casa, fica uma galera nessa casa principal, e vai uma outra galera morar numa outra casa alugada. Nessa casa, é que eu fico morando com os meus irmãos. Aos 8 anos, eu vou morar com outro tio. ele é um cara que já morava em Petrópolis, e fala pra mim, Carol, vem morar aqui comigo, porque você vai poder fazer faculdade aqui, eu queria muito fazer direito. E aí, o meu tio, ele me insere aí na universidade, aqui na cidade, na UCP. A gente tava pagando o próprio bolso, e a gente falou assim, cara, não dá pra pagar, faculdade é muito cara. Aí, a gente consegue passar para a Estácio com 30% de bolsa, e depois consegue uma política pública de governo, que é o FIES. Em 2015, eu me formo bacharel em Direito, mas aí tem todo um caminho, né, pra passar na prova da UAB, que no primeiro momento eu não consegui conciliar trabalho e estudo. Mas nesse caminho, eu comecei a trabalhar em lugares muito importantes, que também eram da área do Direito. E aí, finalmente, eu consigo passar na prova da UAB. Quatro anos depois de formada, eu consigo estruturalmente me estabilizar financeiramente, pagar um cursinho, só a minha geração que conseguiu entrar numa faculdade. Eu, meu irmão, os meus irmãos que nascem a partir de 80, são esses que conseguem entrar numa faculdade de 2000 pra frente, 2002, né, as cotas, as cotas pra pessoas de escola pública, o FIES, enfim, a gente usou todos os caminhos pra chegar na universidade e hoje ter uma profissão. Mas a minha família, a minha mãe, por exemplo, nunca chegou na universidade, terminou o ensino médio já mais velha, né, a minha mãe biológica não tinha o ensino porque não era incentivado também, o trabalho é muito incentivado, você ter condições de pagar as coisas e é uma sobrevivência, como é que você vai comer, como é que você vai beber, como é que você vai apagar a luz, como é que você vai ter um teto sobre a sua cabeça, é muito sobre existir e sobreviver.